Música O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela Sônia Montanho no programa de pós-graduação em comunicação da Unisinos. A tese de doutorado tratou sobre as plataformas de compartilhamento de vídeos. Bom, Sônia, a gente quer começar esse bloco falando justamente do título da tese, da tua tese, né? Que título ela recebeu? No fim ficou as plataformas de vídeo, apontamentos para uma ecologia do audiovisual da web na contemporaneidade. E como é que chegou nesse título então, Sônia? Ah, a gente passa por vários títulos provisórios e tal. Eu sempre queria que os títulos, os títulos são muito expressivos do conteúdo da tese, das dissertações. Não queria que fosse uma coisa complexa, que não dê para entender do que que trata. Mas, tá, aqui está o centro da análise da minha pesquisa, chegou a ser duas plataformas de vídeo, que são o YouTube e o Justin TV. Cheguei a isso por um longo processo de busca e tal, mas a princípio essas plataformas se apresentaram como muito significativas para ser estudadas quando tu quer entender essas relações entre as mudanças do vídeo, do audiovisual e as relações que ele tem com a sua época, com o SUS, com as apropriações que nós damos para esse audiovisual. E qual metodologia foi escolhida então, Sônia, para discorrer o trabalho? Bom, a metodologia, na verdade, eu já trazia da dissertação, que foi uma das metodologias que eu encontrei mais produtivas para analisar vídeo. Nós temos, nas mídias de maneira geral, mas principalmente nas mídias audiovisuais, nós temos um grande problema de metodologias. E quando analisamos, muitas vezes ficamos na questão do conteúdo. O que é dito? Se eu quero analisar um telejornal, geralmente fico, o que é dito ali? Só que televisão, a construção da TV, a construção de qualquer audiovisual, ele passa por muitas questões. Passa principalmente pela montagem de uma série de elementos. Então, uma desconstrução audiovisual, ela necessariamente tem que passar por uma análise, separação, observação de todos os elementos que estão aí em questão. Então, usei a metodologia das molduras criada por Susana Kilpe aqui da Unicinos. A parte interessante porque é uma metodologia produzida por nós aqui na Unicinos. Digo por nós porque ela que criou na tese de doutorado dela há mais de uma década atrás, mas foi testada em uma série de outras mídias audiovisuais que já não é a televisão e ela está resultando muito produtiva para poder chegar a ver questões que o seu olho ou não vê. Então, essa foi a metodologia principal que me permitiu, de fato, desconstruir o audiovisual da web e pensar uma série de coisas. Me dá conta de que não é a mesma coisa analisar a TV que analisar o audiovisual na web, e assim como não é a mesma coisa analisar o cinema. A interface de cada uma dessas mídias, e uso uma palavra que é chave, que é uma palavra que nós usamos muito mais na era web, a questão da interface, mas que ela nos ajuda a entender que toda mídia tem uma interface, um modo de se relacionar com o usuário. Então, a interface de cada mídia é completamente diferente e isso é uma luz vermelha para o pesquisador que tem que parar e compreender essa interface e levar em conta todos os elementos que fazem parte dela. E como é que foi a busca pelos materiais, então? Já tinha escolhido quais as plataformas iriam utilizar nessa análise, nesse estudo, né? Como é que foi a busca por eles? Não, na verdade, a busca começou no início da pesquisa. As plataformas foram o achado. O que tinha claro para mim era tentar entender esse audiovisual. Eu constatava que há uma cultura onde a produção audiovisual é muito maior que épocas anteriores, um pouco porque temos muito mais dispositivos para fazer isso ao alcance de muita gente. Qualquer celular tem uma câmera de vídeo ou fotográfica. Temos qualquer programinha para editar vídeo que é fácil de usar. Então, esse tipo de coisas já multiplicaram uma série de possibilidades para usar o vídeo. Mas o uso no dia a dia da sociedade do vídeo é uma questão muito mais presente que em outras sociedades anteriores. Então, não é somente a multiplicação de dispositivos. Há outras coisas ali. Então, até esse próprio uso do audiovisual está transformando a sociedade como? E o primeiro que eu fiz foi observar vídeos de todo tipo. Quando eu uso vídeo, estou usando um modo muito genérico. Entra aí televisão, cinema, audiovisual produzido para a internet, tudo o que for vídeo, eu acabei chamando com a palavra genérica vídeo. Já audiovisual é uma construção que defini muito mais detalhadamente. Mas, então, observava e me chamava muito a atenção algumas produções de vídeo que elas tendiam a produzir convergências. Convergências de vídeos de épocas diferentes, convergências tecnológicas, convergências de linguagens, desenho com fotografia, com grafismo, com audiovisual, gravado, com uma série de linguagens que geralmente apareciam separadas. Então, comecei a pensar sobre essas questões, o que elas dizem, por que elas estão juntas neste momento, porque essa é uma tendência do vídeo agora, algum tipo de convergência ali sempre tem. E a segunda questão que me chamava também a atenção é que todo vídeo, ele como que convida a um uso. Antigamente, o audiovisual, nas suas interfaces naturais de TV e de cinema, eles não impulsionam, não levam, não conduzem a ter uma relação tática com esse vídeo. O valor de exibição do vídeo é o mais forte no cinema, na TV. O máximo que podíamos fazer na TV era, com o WhatsApp, misturar os canais e produzir, misturar no sentido de passar por diversos canais e produzir uma outra montagem audiovisual que não estava dada pelo produtor daquele programa ou daquela emissora. Mas, agora com a web, o audiovisual parecia convidar a intervir nele. Como isso se dava, era o que eu precisava entender. Então, tudo isso me levou a que o lugar onde mais se dá a ver essas questões, os usos que temos delas, etc., é nas plataformas de vídeo. Então, logicamente, o YouTube é de longe, dentro das muitas plataformas de compartilhamento de vídeo, o YouTube é o mais usado, o mais compartilhado, o que mais transita por blogs, por outros sites. E, por outro lado, me interessava também toda a questão do ao vivo, que é algo que vem já do rádio, que é algo muito significativo durante toda a época, esses últimos 100 anos de mídia, dessas mídias eletrônicas. Então, escolhi um site que é o Gestion TV, que também é um site de transmissão ao vídeo. Na época, o YouTube quase nem tinha transmissão ao vídeo, ao vivo. Então, esta plataforma me permitiu também observar outras questões, ou seja, como é que as pessoas se reúnem ao redor de um audiovisual ao vivo? Qual é a importância disso? Quais são as consequências? Qual é o lugar do audiovisual nessa reunião de pessoas, nessa reunião global de pessoas? Então, cada plataforma me permitiu levantar alguns apontamentos diferenciados uma da outra. Mas o que emerge daí, mais principalmente, que eu acho que seria a contribuição, é a construção de uma ecologia, que por isso está no título também, Apontamentos para uma Ecologia do Audiovisual da UERI. E que a gente vai saber mais daqui a pouquinho, né, professora? Muito bem. Bom, o Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. E na volta, claro, a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Sônia Montani, nossa entrevistada de hoje. Nós voltamos em um instante. Certo, é sempre. Teste. E aí E aí E aí Amém.